Boa tarde, estamos de volta com mais uma aula de luta portuguesa, estamos prontos para mais um encontro. Hoje vamos dar sequência ao estudo dos pronomes, nós estamos vendo quais são os tipos de pronomes e como nós podemos usá-los no nosso cotidiano de fala ou de escrita. Porém, antes a gente vai agradecer a Deus por mais uma aula e eu agradeço muito a Deus pelos meus alunos, pela oportunidade de conhecer cada um de vocês. Agradeço pela vida de cada um de vocês, agradeço pela minha, agradeço pelo nosso trabalho, pela nossa escola, não é? E que Deus continue nos iluminando, nos protegendo e nos guiando no caminho, no seu caminho, no caminho de amor ao próximo, no caminho de retidão e de amizade. Convido vocês a chegar aqui com bastante atenção e foco para iniciarmos essa aula. Nós estamos aqui na sequência do estudo dos pronomes e hoje nós vamos conhecer mais dois tipos e como podemos usá-los. A questão do conceito das fases gramaticais, eu acredito que já tenha ficado muito claro para vocês, né? Os conjuntos que nós temos e que nós podemos inserir as palavras de acordo com a sua função na língua, ou seja, os pronomes, eles possuem uma função, aliás, duas, quais são elas? De substituir ou de acompanhar os substantivos. Então, toda palavra na língua portuguesa que substitui ou acompanha o substantivo, nós dizemos que são pronomes e que pertencem à classe gramatical dos pronomes. Hoje nós vamos estudar inicialmente os pronomes indefinidos e para isso vamos analisar uma situação de fala com uma tirinha que provavelmente vocês não vão conseguir ler, né? Por causa que são já dois veículos de transmissão da imagem, uma TV e uma câmera, então vai ficar um pouquinho mais difícil para vocês, mas eu realizo a leitura. A tira diz o seguinte, olha, alguém colocou o cimento novo, não tem ninguém olhando? A gente poderia escrever nossos nomes ou deixar nossas mãos ou alguma outra coisa. É, ou outra coisa, né? Olha a carinha da criança, já está ali imaginando várias traquinagens. E aí eles vão e colocam planhação. É, acho melhor acharmos uma mangueira logo. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Então, eles viram a possibilidade, então, desculpa, eles viram a possibilidade de fazer uma brincadeira, só que essa brincadeira não teve uma boa conclusão, né? Que eles não imaginaram que o cimento no qual eles pisaram ia secar tão rápido, então ficaram todos pintados e não tinham água para poder se lavar naquele momento. Então, olha só, gente. Nós vimos aqui que nós temos uma tirinha de humor retratando uma situação bem cotidiana das crianças. Sempre estão procurando lá uma traquinagem para fazer, mas nunca observam as consequências. Estou certa, estou errada, me digam aí vocês. Eu imagino que seja assim. E aí nós temos também a utilização da palavra, da classe gramatical, dentro do contexto. Nós podemos observar nas falas analisadas dos personagens que a palavra alguém, ninguém e alguma são pronomes indefinidos. Mas por que eu posso dizer que são pronomes indefinidos? Observe que quando o personagem diz alguém, aqui na primeira fala, a gente consegue imaginar exatamente, ele diz exatamente com exatidão. Ele consegue identificar quem é este alguém? Não. Sabemos apenas que é uma terceira pessoa. Alguém colocou o cimento lá, mas eles não conseguem saber com exatidão de quem se trata essa pessoa. Nós temos também quando ele diz a palavra ninguém, quando ele diz a palavra ninguém, aqui na segunda fala, ninguém está nos olhando. Também não sabe a identidade dessas pessoas, então é uma ideia vaga. Refere-se a terceira pessoa de maneira vaga, sem especificar quem seria. E por fim, alguma, quando ele diz a palavra alguma, ou alguma outra coisa, ele não tem em mente o que seria essa outra coisa, então ele utiliza o pronome indefinido para dar essa ideia ampla, uma ideia genérica, sem especificar qual seria a coisa. Até porque a palavra coisa, na nossa língua, nós costumamos dizer que ela é usada para tudo. Ela tem um sentido muito amplo, muito genérico, então ela é a nossa carta extra no baralho, serve para a gente usar em várias situações. E ainda mais quando associada ao pronome indefinido. Então vamos lá, aqui eu coloquei a tabela que vocês podem encontrar na página 72 do livro de vocês. É uma tabela diferente, mas basicamente tem as mesmas cores, que são os pronomes indefinidos, os variáveis e os invariáveis. Nós já trabalhamos esse conceito de variável e invariável e já sabemos que as palavras variáveis são aquelas que eu posso modificar o número, singular ou plural, e posso modificar também o gênero masculino e feminino. E que as palavras invariáveis, e também posso aqui na variável modificar o número, o número, o gênero, nós temos o singular e plural, temos o gênero masculino e feminino. E as invariáveis são aquelas que eu não posso modificar. Então em qualquer situação em que elas forem usadas, elas vão ser utilizadas da mesma maneira. Eu não posso colocar um S em alguém, porque essa palavra é uma palavra invariável. Ela se refere a uma ideia genérica, não posso especificar a quantidade nem o gênero. Assim como as demais palavras invariáveis aqui dos nossos pronomes indefinidos. Deem uma olhada com atenção na linguagem de vocês, são muitos os pronomes, né? Ainda mais na parte dos variáveis, que eles podem indicar tanto o número quanto o gênero. Aqui o principal emprego de pronomes indefinidos. Ou seja, em que situações, professora, eu posso usar e com qual sentido eu vou usar essas palavras. Observem bem. Em relação ao pronome algum, alguma, que é um pronome variável, porque eu posso modificar o número dele, não é? Quando eu utilizar a palavra algum ou alguma antes do substantivo, ele tem um sentido afirmativo. Ou seja, essa palavra é usada para fazer uma afirmação. Exemplo. Algum aluno vai te ajudar mais tarde. Eu sei quem é o aluno? Não sei. Mas eu estou afirmando que a ação acontecerá. Então, algum aluno vai te ajudar mais tarde. É uma certeza, é uma afirmação. Quando eu utilizar essas palavras, depois, né? Eu vou ter um sentido negativo. Então, quando aqui, depois que eu usar depois do substantivo, aluno algum vai te ajudar mais tarde. Observem que a palavra, o pronome definido algum, foi utilizado depois do substantivo aluno. Então, eu disse, aluno algum vai te ajudar. Então, é um sentido negativo. Eu estou negando. Eu estou dizendo que não haverá aluno para te ajudar. Então, usei algum aluno antes do substantivo, o sentido é afirmativo. Usei algum aluno depois do substantivo, o sentido é negativo. Eu quero passar uma ideia de negação. Tudo bem? Estão acompanhando? A gente vai seguir agora para mais um caso de uso. Eu estou separando alguns casos, pessoal, para vocês. Aqueles que mais causam confusão. Mas, assim, os pronomes indefinidos são vários. E vocês podem acompanhar na tabela de vocês. E são muitos mesmo. Ainda mais pelo fato de eles serem variáveis. E invariável. É poder usar o singular, o plural, o masculino, o feminino, né? Agora, o que acontece? Alguns desses pronomes, eles causam algumas dúvidas no falante, em você, quando você precisa falar ou quando você precisa escrever. E aí, a gente está destacando alguns desses casos para poder esclarecer aqui no quadro. É o caso do pronome certo e certa. Também é variável porque admite o masculino, o feminino, o plural e o singular. Dependendo da posição que ocupa na frase, em relação ao substantivo, por quê? Porque a gente sempre frisa que é em relação ao substantivo. Quando a gente viu o caso anterior, a gente viu que o pronome é algum e alguma, você deve observar se vem antes ou depois do substantivo. E aqui, novamente, essa observação. Por quê? Porque o pronome, qualquer tipo que seja, ele acompanha ou substitui o substantivo. Então, isso é uma coisa que vai acompanhar todos eles. Para você usar o pronome adequadamente, você tem que ter a noção do que é o substantivo. O que eles vão substituir ou acompanhar essa outra classe gramatical, que é a classe dos substantivos, dos nomes da nossa língua portuguesa. Continuando. Aqui se refere. Essas palavras mudam de classe gramatical. Elas podem mudar. Então, eu posso pegar um pronome indefinido, que na maioria das vezes é um pronome definido, e alterar sua classe gramatical dependendo da posição que eu coloquei aquela palavra em relação ao substantivo. Como assim, professora? Pronome não é pronome? Nem sempre. Porque na língua portuguesa tudo é variável. Tudo depende do contexto, da situação na qual você usa a palavra. Então, olha só. Quando eu uso o pronome certo ou certa antes do substantivo, ele continua sendo um pronome. Antes do substantivo, pronome, pronome. Continua lá com a identidade dele. Exemplo. Certos erros nos trazem um caminho para decisões certas. Observem que a palavra certo, aqui no início, foi usada antes do substantivo erros. Então, ele continua sendo um pronome definido, porque ele dá uma ideia genérica, sem especificar qual erro é. Alguns deles, certos erros. Quando eu pego essa mesma palavrinha e coloco depois do substantivo, ela vai mudar de pronome definido para adjetivo. Ou seja, vai passar a qualificar o ser, que é o substantivo. Continuando o nosso exemplo. Certos erros nos trazem um caminho para decisões certas. Olha o pronome que é indefinido na sua maneira original. Quando eu usei aqui, depois do substantivo decisões, deixou de ser pronome e passou a ser um adjetivo, porque está qualificando a palavra decisões. Então, a reúne é essa. Antes do substantivo, a palavra certo ou certa continua sendo pronome. Depois do substantivo, a palavra certo ou certa passa a qualificar, assumindo a classe gramática dos adjetivos. Tudo bem? Complicado? Não. A gente vai pegando aí com o tempo. Agora, algumas observações. Continuando estudando esses casos mais que causam mais dúvidas na gente. Dependendo do seu uso nas frases, essas palavras podem ter várias possibilidades de sentidos, porque nós já falamos que na língua portuguesa as palavras são variáveis. Isso significa o quê? Que a gente pode adaptar o seu uso de acordo com a nossa necessidade. Então, quando são usadas no plural, indicam uma totalidade, um conjunto. Por exemplo, todos os funcionários ganharam bonificação. O pronome definido todo, flexionado no plural, ou seja, ele é variável, variou-se ele para o plural. Ele indicou uma totalidade, um conjunto. Quando estão em singular e sem artigo, eles vão ter o sentido de qualquer, de cada. Por exemplo, toda vez que chego em casa, tem louça suja. Ou seja, cada vez, cada uma das vezes que eu chego em casa, ou qualquer vez que eu chego em casa, tem. Teve necessidade de especificar que dia foi que isso aconteceu? Não, porque o pronome definido, ele dá uma ideia genérica. Mas teve-se a necessidade de dizer que isso acontece em algumas vezes. Então, nesse caso, o pronome, no singular e sem artigo, deu a ideia de qualquer ou de cada. Tudo bem? A gente vai seguir estudando mais alguns casos, para a gente poder fechar o estudo dos nossos pronomes indefinidos. Quando empregados no singular e com artigo, lembra os artigos? Ex, ou, a, os, as, um, uma, uns, umas. Lembra dos artigos que vocês daram aqui? Estou lá, são aquelas palavrinhas que servem para indicar o gênero e o número das palavras? Especificando ou generalizando o sentido? Quando a gente usa o pronome definido como artigo, no caso aqui, todo ou toda, nós vamos ter a ideia de totalidade, significando inteiro e dessa maneira funcionando como adjetivo. Por exemplo, aos sábados, todo o calçadão, ou seja, a totalidade do calçadão, inteiro, qualificando, todo o calçadão era lugar de encontro. Então, o calçadão inteiro era lugar de encontro. Então, eu estou qualificando o substantivo calçadão. Quando empregados no singular e depois do substantivo, eles têm sentido de inteiro, como nos casos, a gente vai observar aqui, ó. Aos sábados, o calçadão todo era lugar de encontro dos ciclistas. Então, você vai ver que a posição, ela mudou. Aqui ela era anterior ao substantivo e depois ela foi colocada posterior. Então, a gente vai ter a variação de sentido. No primeiro caso, ocorrendo com o valor de adjetivo, qualificando. E aqui, no outro caso, demonstrando a ideia de totalidade. Deixa eu dar uma observada nesse detalhe aqui. Sim, entendi. É uma observação. Às vezes, a gente está montando o slide, tá? A gente não observa certos detalhes. Mas, aqui, o que está se chamando a atenção nessa observação dos dois exemplos? Que, quando você usou antes ou quando você usou depois do substantivo, antes e depois, ele vai indicar a ideia de inteiro. Então, independente da posição, sempre quando eu uso com o artigo, ele vai identificar o sentido de totalidade, tá? Vou só repetir para frisar, porque eu dei uma corfungida aqui. Quando eu uso com o artigo e no singular, todo ou, toda a, independente de eu usar antes ou depois, o substantivo vai ter o mesmo sentido. Ah, por que isso, professora? Por que a senhora está chamando a atenção? Porque no caso anterior, que foi esse daqui, nós observamos que a colocação, ela vai implicar na mudança de sentido. Deixa eu achar aqui, né? Nós observamos aqui, neste caso, que a colocação do pronome, em relação ao substantivo, vai mudar o sentido da palavra. Vai mudar. Então, alguns pronomes, que é o caso do certo e certa, dependendo da colocação, ele muda de sentido. Aqui, nesta última regrinha, nós estamos vendo que isso não vai acontecer. Eu usando antes ou usando depois, o sentido também vai ser de totalidade. Ou seja, a posição do pronome junto com o artigo, só quando for usado com o artigo. A posição do pronome com o artigo não codificou o sentido da palavra. Tudo bem? Então, eu usei todo ou aqui no início, antes do substantivo, e todo depois do substantivo, e a ideia do pronome continuou sendo uma ideia de totalidade. Ok? Melhorou agora? Esclareceu? Espero que sim, tá, gente? Então, esse foi o nosso estudo dos pronomes indefinidos. Se você tiver dúvida, você anota e depois a gente esclarece. Agora, a gente vai dar sequência, estudando mais um tipo de pronome, que também é muito importante nas nossas situações de fala, na nossa escrita, e que nós devemos aprender a usar adequadamente, que são os pronomes interrogativos. Então, vamos lá com eles. Observem que aqui nessa imagem, nós temos a capa de um livro que diz, Quem mexeu no meu queijo? É um livro aqui que vai, de certa forma, um livro de autoajuda, que vai mostrar para você como lidar com as mudanças no trabalho e na vida. É um livro mais voltado para o público adulto, porque, teoricamente, criança não se preocupou com isso, né? Porém, o título, Quem mexeu no meu queijo, a gente já imagina que vai ser uma historinha, né? Para a criança. Mas, quando você analisa o total da capa, que isso é muito importante para nós, estudantes, para nós, falantes da língua portuguesa, é muito importante a gente analisar o contexto das imagens, ou seja, os elementos que constituem aquela imagem, aquele texto não verbal, aquele texto verbal, para a gente concluir um sentido único, um sentido coerente. Então, à primeira vista, quem olhar o título, vê se vocês concordam comigo, quem olhar o título, quem mexeu no meu queijo, Ah, é uma história para criança, né? Tem uma imagenzinha no queijo. Então, tem uma ilustração, a gente remete à ideia de criança. Mas, quando a gente olha, né? Aqui embaixo, esse detalhamento do assunto, a gente já observa que não, muito provavelmente não. Como lidar com a mudança no seu trabalho e na sua vida, são ideias que interessam ao público adulto. Portanto, o público-alvo desse texto são adultos. Então, fizemos a interpretação, a análise do texto. Agora, vamos olhar o funcionamento da palavra dentro do texto. O foco da nossa atenção aqui é a palavra quem. A palavra quem é um pronome interrogativo, que está se referindo a pessoas animadas, pessoas com vida, tá? Quem mexeu no meu queijo? Então, faz referência a pessoas. E essa referência, ela é interrogativa, ela é questionadora. Porque a função dos pronomes interrogativos é para interrogar. Ou seja, para formular perguntas de modo direto ou indireto. Direto e indireto são formas de elaborar perguntas que mais lá na frente a gente vai observar como funcionam, tá? Mas, nos dois casos, a gente vai ter os pronomes interrogativos tendo um papel de destaque no funcionamento dessas frases. São eles que, quem, qual e quanto. Que também são variáveis e não querem alterações no gênero e no número. O uso. De que maneira eu posso usar os pronomes interrogativos? Alguns casos especiais. Cabe destacar que o pronome interrogativo que, ele sempre vai ter uma ideia de referência a coisas. Então, quando eu uso o pronome interrogativo que, eu faço referência a coisas, né? E não a seres. Seres convívidos, seres animados. Então, podendo perguntar que coisa, a espécie da coisa, ou a espécie da pessoa, ele pode vir acompanhada a expressão é que, reforçando a interrogação. Bem como ser utilizado para conferir maior ênfase à interrogação. Que é o que nós fazemos muito, né? Nós repetimos, por exemplo, aqui. O que é que você fez? Se eu utilizasse o que você fez, eu já estaria fazendo uma pergunta, já? Mas, quando eu reforço com a expressão é que, repetindo o pronome interrogativo duas vezes, eu estou dando ênfase na minha interrogação, no meu questionamento. Então, depende muito da situação, é bem pertinente, é bem adequado você fazer essa ênfase. Especialmente quando quer mostrar, né, descomplicamento, raio, quando quer mostrar indignação, chateamento, a gente costuma dar ênfase na maneira que falamos. E isso também pode acontecer com os pronomes interrogativos. Então, é isso, gente. O pronome interrogativo que, ele é utilizado para você fazer perguntas que se referem a coisas, né? E eu posso muito bem utilizar a expressão é que, para reforçar a ideia de questionamento. Como eu falei para vocês, é muito importante, às vezes, na situação de fala, a gente tem que mostrar como se sente. E quando eu dou ênfase na minha pergunta, me dá a entender que a pessoa está chateada, né, que está revoltada. O que é isso? Estou repetindo, né? O que é que você fez? Então, dá uma ideia de que há um aborrecimento aí. Então, quando eu repito o pronome interrogativo, eu dou ênfase no meu questionamento, muitas vezes revelando o sentimento que o locutor tem ali no momento da fala, ok? Aí a gente segue aqui com o pronome interrogativo quem, que também vai ter a sua situação específica de uso. No caso do quem, a gente vai usar ele principalmente referindo a pessoas ou coisas personificadas. Como assim, tia? Coisas personificadas é quando eu pego um objeto, especialmente em historinhas, né, em fábulas. Eu pego um objeto qualquer, por exemplo, um bule, uma bolsa, uma cadeira, qualquer coisa que seja, atribua a essa coisa características humanas ou características de seres vivos. Por exemplo, a cadeira falou. Quem falou a cadeira? Viu como eu usei o pronome quem no interrogativo? E eu usei para me referir a uma coisa personificada. Ou seja, a uma coisa que no momento da minha fala, eu atribuí características animadas, características de um ser que tem vida. Compreenderam? Então, o pronome interrogativo quem vai ser usado em situações que eu queira me referir a seres animados, a seres com vida. Tanto é pessoas animais ou a seres personificados, que são aqueles que eu atribuo características de um ser vivo. Estão acompanhando? Espero que sim. A gente vai dando sequência aqui com os exemplos. Quem quer ir comigo ao cinema? Quando eu utilizo o pronome interrogativo, eu estou me referindo a pessoas, porque somente pessoas vão ao cinema. Gostaria de saber quem é o responsável da empresa. Quando eu utilizei o pronome interrogativo, quem me referir a uma pessoa, porque somente uma pessoa pode ser responsável por uma empresa. Cabe-lhe eu colocar o pronome interrogativo que? Gostaria de saber que é o responsável da empresa? Que querem comigo? Não cabe. Porque o que é o pronome interrogativo para coisas, para seres animados. Agora a gente vai ver aqui um caso específico do pronome interrogativo qual. O pronome interrogativo qual se refere a coisas ou a pessoas. Quando isso? Quando nós tivermos uma ideia de seleção. Eu quero selecionar. Eu tenho um conjunto e eu quero selecionar algum daqueles indivíduos lá. De identificação ou de vários elementos dentro de um grupo. É isso. Eu tenho um grupo e eu quero selecionar um daqueles indivíduos. Sejam eles coisas ou pessoas. Então eu vou utilizar o pronome interrogativo qual. Por exemplo. Qual é o departamento certo? Eu tenho vários departamentos, mas eu quero selecionar um. Qual é o departamento certo? Quais são as orientações atuais? Existem várias orientações e eu quero selecionar algumas delas. E eu usei para isso o pronome interrogativo no plural. Quais? É plural. Por quê? Porque os pronomes interrogativos também podem ser variáveis. De gênero e de número. Qual de vocês me ajudará nesta tarefa? Observe que neste exemplo eu vou ter o pronome utilizado em relação a uma pessoa. Nos dois exemplos anteriores eu fiz a pergunta relacionada a seres inanimados. Departamento e orientações. Neste caso eu vou ter a ideia relacionada a uma pessoa. Qual de vocês? Observe que eu tenho um grupo indicado pelo pronome pessoal vocês. E eu quero selecionar um desses seres utilizando o pronome interrogativo qual. Ok? Tá bom te entender agora? Tá melhor, né? Pronome interrogativo quanto? Quanto? Ele vai se referir a coisas ou pessoas também. Em qual situação, tia? Quando nós tivermos uma ideia de quantificação, de quantidade. Quanto mais terei de aturar? Quanto mais? Quanto mais tempo? Quanto mais minuto? Quanto mais dessa situação terei de aturar? Observe que aqui nós temos uma quantificação. De quantidade. Quanta farinha necessária para fazer o bolo? Quantificação. Quantidade de um elemento. E esse elemento é uma coisa. Quantos problemas você conseguiu acertar? Questionamento de uma quantidade. O substantivo a costa refere problemas, que é coisa. Quantas exibições são precisas para que a atividade se realize? Quantas, né? Quantificação de coisas. Quantos alunos fizeram a atividade? A quantificação de pessoas, né? Então, o quanto, ele traz a ideia de quantificação de quantidade e pode ser utilizado tanto para coisas quanto para pessoas. Agora, a gente chega aqui para a gente falar sobre a diferença entre uma pergunta direta e uma indireta. Porque nós falamos isso lá no começo e é muito importante a gente saber diferenciar. Eu posso fazer perguntas de maneira direta e posso fazer perguntas de maneira indireta. E nesses dois casos, o pronome interrogativo vai se comportar de maneira diferente. Vamos acompanhar como é que vai funcionar? Observem só. Os pronomes interrogativos que, quem, qual e quanto são usados tanto em interrogações diretas como em interrogações indiretas. Porém, nas duas situações, ele vai se comportar de maneira diferente. Uma interrogação direta ocorre quando a pergunta apresenta uma entonação crescente e termina no ponto de interrogação. Que são esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Todas essas são perguntas diretas porque requerem uma entonação e um ponto de interrogação. Observem. Quem ganhou a competição? Quando for assim, quando for uma interrogação direta, observe que a pergunta já começa pelo pronome. E termina pelo ponto de interrogação. Será sempre assim. Pronome iniciando a sua frase e o ponto de interrogação finalizando ela. É uma interrogação direta. Agora, a gente pode ter uma interrogação indireta que vai ocorrer quando a pergunta apresenta uma entonação normal. Você não faz aquela entonação crescente. É uma entonação normal. E não termina com o ponto de interrogação, mas sim com o ponto final. Então, você tem que estar bem atento. Parece uma afirmação, uma declaração, mas é uma interrogação. Como se constitui esse caso? Vem depois de um verbo. O que ele vem depois de um verbo? Pronome. Lá na direta, na interrogação direta, eu não tinha o pronome no início da minha frase. Quando a interrogação é indireta, o pronome, ele vem depois do verbo. Está vendo como mudou? Então, vem depois de um verbo a que introduz. Como saber, perguntar, interrogar. São alguns dos verbos que você pode encontrar na construção dessas perguntas indiretas. Essas interrogações indiretas. E não exige, isso aqui é muito importante. E não exige uma resposta imediata. É um desejo que a pessoa tem de saber algo, mas não é uma necessidade de que a resposta seja dada no momento. Se eu chego para ti e falo, qual o motivo dessa discussão? Dessa confusão? Turma, qual o motivo dessa confusão? Eu quero uma resposta imediata. Agora, se eu chego aqui para vocês e falo, gostaria de saber qual o motivo dessa confusão? Gostaria de saber qual o motivo dessa confusão. É um desejo que eu tenho de ter a informação, mas em nenhum momento eu passei a ideia de que aquela informação eu preciso saber de maneira imediata. Tá bom? Então, é uma interrogação indireta. Que resume, sim, um desejo de conhecer algo, mas que pode esperar um pouco, né? Olha só. Então, nós já sabemos que o pronome interrogativo, ele vem depois, né? Depois do verbo. Olha só. Diga-me, por favor, qual o motivo desta confusão? Observe que primeiro eu tenho o verbo e depois eu vou ter o pronome. E eu não finalizei a minha frase com a interrogação. Pelo contrário, eu finalizei com o ponto final. Estão vendo? Pergunta, interrogação indireta e a interrogação direta. Observe como a estrutura é diferente. Na direta, primeiro o pronome e no final a interrogação. E na indireta, primeiro o verbo e depois que vem o pronome e não há a utilização do pronome de interrogação. Então, aí eu separei para vocês os principais casos em que há uma necessidade de você conhecer as regrinhas de uso dos pronomes interrogativos, tá bom? Em que momento, em que situação, em que estrutura da frase eu vou utilizar o consentido certo. É importante que você conheça os pronomes interrogativos, que você olhe lá no seu livro quais são eles, né? Para que você possa saber, lá na página 73, quais são os pronomes interrogativos. É muito importante conhecê-los. Mas, acima de tudo, é muito importante que você saiba usar adequadamente. Então, eu separei algumas regras para que você conheça aí alguns casos que são aqueles que mais causam dúvida no falante escritor, no leitor, e assim por diante, tá? E para a gente finalizar, você também tem a sua parte aqui na nossa aula, do Agora é Sua Vez, em que você terá que realizar a leitura e a atividade das páginas 72 a 74. Então, é isso, minha gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Quero agradecer com bastante carinha aqueles que estão acompanhando a aula, aqueles que estão comentando, que estão gostando. E a gente se encontra na nossa aula pelo Zoom e nos nossos comentários pelo WhatsApp, tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima!